O Vinícius perguntou assim, como faço para crescer um canal rápido? Cara, não tem como você crescer um canal rápido, né? Como que eu consegui crescer o Papo Libertário em um pouco mais de dois meses com 20 mil inscritos? Cara, porque eu falei pra galera, ó, nesse canal aqui eu fiquei mais de dois meses, né? Por exemplo, eu fiquei mais de dois meses, né? Postando aqui no canal, né? Aqui na aba comunidade, ó. Eu fiquei postando, ó, vídeo novo, vídeo novo no canal novo. Vídeo 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 no canal novo. E foi indo, dá uma olhada. E foi indo, olha só. Isso aqui é tudo print de, isso aqui é tudo vídeos, né? Ó, canal novo, canal novo, canal novo, né? Então, tipo assim, eu peguei uma parte do público que acessa aqui. Eu peguei uma parte do público que acessa aqui. E levei lá pro canal novo, que foi o Papo Libertário. Agora, como que eu faço para crescer um canal novo e crescer rápido? Cara, a pior coisa que tu pode querer é crescer um canal rápido, tá? Porque o que acontece? Se você crescer um canal rápido hoje, né? Tem vários cursos. Eu não sei se essa bolha, se vocês já caíram nessa bolha. Que são dezenas de canais exatamente iguais, falando as mesmas coisas da mesma forma. Sabem os canais Dark, né? Os canais Dark que eles chamam. Que é aquele canal que o cara não aparece, que o rostinho dele não aparece. Geralmente é um narrador, geralmente é alguma coisa do tipo. Galera, todos esses canais, eles estão vindo desses cursos de como criar um canal Dark. Como criar um canal... Cara, a galera pega o que que tá no trending, né? O que que tá no trending... O que que tá dando trending? O que que tá pegando tração? O que que tá no hype, né? O que que tá dando view? E eles pedem pro co-pilot ou pro chat GPT, a versão paga, criar um roteiro pra eles, né? E eles colocam aquilo no leitor e fazem uma ediçãozinha merda e colocam o vídeo, tá? Então o pessoal pega o que tá no trending e cria um roteiro merda. Só que assim, cara, criar um canal rápido, tá? Eu já tive experiência, né? O meu primeiro canal no YouTube tinha 250 mil inscritos, tá? O meu primeiro canal no YouTube, eu consegui 250 mil inscritos. E lá naquela época, cara, 200 mil inscritos por um canal de hardware era inimaginável. Não existia. Nessa época aqui, isso faz 8, 9 anos atrás. Cara, não existia nenhum canal no YouTube Brasil de hardware, de peste computador, que tinha 250 mil inscritos. Não existia, né? Só que o que aconteceu? Eu fiquei na pilha, nós ficamos na pilha de crescer rápido. E crescer rápido é uma bosta. Crescer rápido no YouTube é muito ruim. É muito ruim. Uma que tu não tem o preparo. Tu não tem o preparo psicológico pra manter isso. Tu não tem o preparo de conhecimento pra manejar tudo isso, né? Fazer a manutenção disso aí, manter isso aí. Tu não tem. A tua cabeça não está preparada pra ter mil, dois mil, três mil comentários por dia nos teus vídeos, tá? Não tá. Tu vai se sentir afetado. É ruim. E como que a gente cresceu rápido naquela vez, naquela época, né? A gente fazia sorteios, né? Sorteios, né? E na época, na época funcionou bem até um certo ponto. Até o YouTube mudar o algoritmo dele. Então a gente fazia sorteio, a gente ganhava 10k de inscritos, 20k de inscritos a mais. Nossa, isso enchia os olhos. Era realmente muito legal. Era realmente muito legal. Tá ligado? Era realmente muito legal. Ó, o Lucas Edgar falou, eu apaguei tudo no meu canal. Meu tempo agora é pra família. Tá certo, irmão. Tá certo. A gente entra num parafuso. O teu canal começa a crescer, a gente entra numa loucura, irmão. É uma sensação estranha. Tu fica ansioso. Tu tem ataque de ansiedade. Mas vamos lá. A gente cresceu muito rápido nessa época. Isso foi ruim. Porque assim que o YouTube mudou o algoritmo... Porque antes era assim, antes a relevância era baseada em inscritos, depois vinha views, depois vinha nada. Era só isso, né? Então, pô, a gente queria ter bastante inscritos pra ter mais relevância e consequentemente ter mais views e tudo mais. Cara, o YouTube falou assim, não. Não é mais isso. O algoritmo não é mais isso. Agora, o algoritmo do YouTube, ele vai ser baseado em tempo de view, comentários, barra, engajamento, né? E antes o YouTube enviava a notificação para 50, 60, 70% dos inscritos. O YouTube, cara, tu liberava um vídeo, pum. E a notificação. Antigamente, até os anos atrás isso, se alguém desse like no seu vídeo, ia uma menção no Twitter. Cara, e ia menção, tipo assim, até no próprio YouTube aparecia, ó, o canal tal curtiu esse vídeo. Você não quer olhar também, já que você acompanha o canal tal? Cara, era uma bola de neve. Era uma networking. Era um organismo muito mais interligado. Muito mais interessante, ao meu ver. Aí apareceu o YouTube e falou assim, não. Agora, nós vamos enviar a notificação para 1% dos inscritos. Por que 1%? Vai ser 1%. Quer ter visualização, tu tem que ter like. Então, olha só, para aumentar esse 1% aqui, para 5, para 10, sei lá, tu tem que ter like. Por isso que todo mundo virou um mendigo de like, cara. Ô, já dá like aí, dá like. Nem começou o vídeo ainda, cara. Como é que eu vou saber se eu vou dar like no teu vídeo, cara? Já deixa o like, deixa um comentário. Todo mundo pede o tal do engajamento. Hoje, o engajamento é tudo no YouTube. Então, o que acontece? Lá atrás, eu tive um canal de 250 mil inscritos. E esse canal foi... Ele não foi deletado. Foi apenas deletado os vídeos. O canal ainda existe. Ele está lá com 200 e poucos mil inscritos. Hoje, o meu maior canal tem 1 milhão 460 mil inscritos. O meu maior canal. E quando eu lanço um vídeo nesse canal novo, quando eu lanço um vídeo nesse canal novo, 150, 200 pessoas recebem a notificação. Vocês têm noção o que é? Cara, eu estou chutando alto aqui, tá? Eu estou chutando alto. Um dos últimos vídeos que eu fiz para o canal, deu 70... 70... Minha barba está meio esquecida isso aqui. Deu 70 pessoas, cara. 70 pessoas receberam a notificação. De 1 milhão 460 mil inscritos. Inscritos hoje não valem mais nada. Esse número... Esse número aqui não vale mais nada. Zero, 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 zero. Então... Ah, André, eu quero crescer rápido no YouTube. Você quer crescer rápido no YouTube pra quê? Você quer crescer rápido no YouTube pra quê? Fiz um vídeo essa semana falando da monetização, ali quanto tu tem que ganhar pra ganhar dinheiro no YouTube. Tá aqui no canal. Tá? Fiz essa semana aí o vídeo. Tá? Então, cara, crescer um canal rápido não é bom. Não é bom. Cara, imagina o meu canal secundário hoje. É o Papo Libertário. Então, o meu canal hoje é o Papo Libertário. Cara, em três meses... Vamos arredondar pra três meses. Eu consegui 20 mil inscritos, cara. Eu bati 700 mil views nos últimos 30 dias. Cara, mais de 20 mil views por dia. É muita view, cara. Assim, pro meu padrão... Pro que eu vejo é muita visualização. Entendeu? Se esse canal tivesse dando 50 mil views por dia, 100 mil views por dia... Cara, eu estaria muito preocupado. Muito preocupado porque eu ia entrar no radar de certas pessoas. Muito preocupado por uma série de motivos. Entendeu? Então, o que você tem que focar hoje... É... Crescer a sua comunidade. Não importa quantos inscritos você tenha. Não importa quantos views você tenha. Não importa. Você tem que ter uma comunidade. Se a tua comunidade te apoia. Se a tua comunidade participa. Se a tua comunidade te segue. Segue você. Porque são duas coisas diferentes. Você tem uma comunidade... Uma comunidade que segue... Segue o conteúdo. E você ter uma comunidade que segue... Você. Esse aqui. Isso aqui é o foco. Isso aqui é o foco. Hoje, boa parte desses canais que tem entrando aí... Canais feitos com inteligência artificial. Nada contra inteligência artificial. Eu volto e meio. Eu uso aqui o Call Pilot. As minhas Thumbies são feitas por IA. Todas as Thumbies do meu canal aqui foi uma IA que desenhou, meus queridos. Não foi um artista. Não contratei ninguém. Foi tudo uma IA que desenhou, irmão. Tudo foi IA que desenhou. Até aqui tá a Thumbie da live de hoje. Tá aqui, ó. Então, olha só. O que vocês têm que tentar criar é uma comunidade que segue você. Vocês têm noção que hoje aqui no canal... E eu falo isso com muito orgulho. Muito obrigado a todos vocês. Hoje, nós temos mais de mil membros pagantes. Hoje, nós temos aqui nesse canal mais de mil pessoas que colocam a partir de 2, 3 pilas até 37 pilas por mês aqui no canal. Você tem noção? Você tem noção o que é isso, cara? Mil pessoas que apoiam o teu trabalho? Cara, é muita gente. Muito obrigado aos membros. Manda um oi aí pra gente, cara. Isso aqui, cara, me dá uma liberdade de que, tipo assim, olha, beleza. Aqui eu ganho 3 a 4 mil reais por mês, cara. Isso aqui me dá 3 a 4 mil por mês. Isso aqui me dá uma liberdade. Claro, isso aqui não foi construído de uma hora pra outra. Eu tô fazendo live aqui. Eu tô na live 553 nesse exato momento. Mais de mil horas de live. Mas isso aqui me dá uma liberdade. Olha só, o meu canal hoje tem 10 mil views por dia esse aqui. O Papo Libertar tem 20. Mas se eu botar os membros do canal, se eu botar os live pics, eu tenho uma renda maior do que canais que tem 100, 150 mil views por dia. Graças à comunidade que eu fui criando com o passar do tempo. Sinceramente, sinceramente, eu comentei lá. Eu tenho um canal com 1 milhão e 460 mil inscritos. Sinceramente, a única ferramenta que eu queria do YouTube hoje, a única ferramenta que eu queria do YouTube hoje era que o YouTube desse assim, olha. A opção de 30 dias, 60 dias, 90 dias. Se a pessoa não assistiu nenhum vídeo seu nesse período, tire a inscrição. Porque não adianta você ter 100 mil inscritos porque você fez um sorteio, você sorteou um iPhone, um Playstation, algo do tipo, sendo que o YouTube vai mandar para menos de 1% da população, para menos de 1% das pessoas que te seguem. Então, já que o YouTube vai mandar para 1% das pessoas que te seguem, será que é interessante você ter 100 mil pessoas, sendo que você não tem 100 mil views por dia, você tem 2 mil, 3 mil views por dia. Será que não é mais interessante, então, você ter 500 inscritos, 1 mil inscritos, 5 mil inscritos. Não é mais interessante você ter uma quantidade menor de seguidores, mas daqui a pouco os seguidores colocam 2 pilas em um membro por mês. Daqui a pouco você faz uma live e o cara manda um super chatzinho para ti. Eu vejo que o YouTube, o grosso do YouTube hoje, está em canais muito menores, hoje mesmo, antes de vir aqui fazer a live, eu entrei no canal do Quinta Essência. O Quinta Essência estava fazendo live. O Quinta Essência estava fazendo live. Está aqui, a live dele de 2 horas. A live dele de 2 horas. O cara tem 17 mil inscritos, o cara é menor que eu. Pô, eu sou membro no canal do cara há muito tempo, faz um ano e meio, um ano e pouco, um ano e sete meses aqui. Então, você está entendendo que eu sigo, eu sigo o cara, eu gosto do cara, o conteúdo do cara é bom, eu tenho que maratonar mais vídeos dele, eu estou atrasado com os vídeos dele e tudo mais, mas eu gosto muito do canal do cara. Estava lá na live dele, mandei um oi na live lá, ele estava olhando as apurações e tudo mais, né? Mas você está entendendo que esse cara, olha só quantos views ele tem, 200, 800, 1600, 700. Cara, ele está trilhando o caminho dele. Tu estava lá também, ideia X, estamos juntos, cara. Você está entendendo que é muito mais interessante você ter um canal como esse, com pessoas de verdade que seguem o teu trabalho, que seguem o teu conteúdo, que gostam de você, do que tu ter um canal com 50 mil inscritos, 70 mil inscritos, cara. Hoje tu cria um canal botando Pablo Marçal, botando não sei o que lá, você ganha 10, 20, 30, 40, 50 mil inscritos. Mas e aí? São pessoas de verdade ou são o quê? Aquilo lá que está te seguindo. Então eu não sei, cara. Me parece que o futuro do YouTube é... Muita gente comenta dos vídeos feitos por inteligência artificial, muita gente comenta dos vídeos feitos roteirizados por IA, sabe? O pessoal fica com muito medo disso aí. Eu não tenho medo disso aí não, irmão. Eu não tenho medo disso aí não, porque é tão bom tu seguir pessoas que você gosta, entendeu? Você segue... Beleza, a minha prioridade é seguir ideias, né? Mas dentro dessas ideias que eu sigo de libertarianismo... Caraca, está difícil colocar um D minúsculo, né, cara? Dentro das ideias que eu sigo de libertarianismo, anarcocapitalismo e tudo mais, aqui dentro tem um universo de pessoas muito boas. Tem um universo de pessoas muito boas. Entendeu? E aí algumas dessas pessoas, algumas dezenas, umas 20, 30 pessoas dessas, eu acho que hoje é umas 20, 30. Eu boto lá. Eu boto 5 pilas por mês. Eu boto 5, eu boto 15, eu boto 20, dependendo do canal. Sabe qual é que era? Porque eu gosto de colocar o meu dinheiro onde está a minha boca também. Entendeu? Então, essa parada de... Queria crescer um canal rápido, queria crescer um canal... Sabe? Cara, não existe mais isso, tá? Desencana disso. Tá? Desencana disso. Só sai daquela ideia de fazer live 10 horas por dia, tá? Isso aqui não vai te levar a lugar nenhum, tá? Isso aqui não... Pela... 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 Você não ganha espaço mais hoje em dia. Infelizmente. Infelizmente. Pela força bruta, eu vou fazer 10, 12 horas por dia de live por dia. Não faz. Não faz. Faz menos. Faz duas. Faz três. Faz duas. Faz três. Pega ali. Ó. É que faz live. Pega duas horas. Corta essa live. Pega os melhores momentos. Pega duas horas. Pega duas horas. Faz uns shorts. Shorts é assim, né? Shorts. Vídeos curtos. Em outras redes. Sacou? E aí você vai fazendo. Só que pra isso aqui tudo funcionar, nada disso aqui vai funcionar, se você não tiver a tal da consistência. Olha um canal que eu gosto muito. Infortel Gamer Daniel, né? O Infortel Gamer Daniel. Ontem ele fez uma live. Cheguei lá, pum, meti um super chat pra ele. Falei, vou dar uma moral pro cara. Eu gosto do cara. O cara tem mil inscritos. Só que eu falei pra ele. Falei, cara, tu precisa ter consistência, cara. Tem um vídeo de... Ó, aqui é... Depois do puxão de orelha que eu dei nele. Tá aqui, ó. Quatro dias, cinco dias, seis dias, sete dias. Mas olha que dois meses. Ele tava mais de mês sem botar vídeo. E eu falei, vem cá, filho da puta. Você não vai botar mais vídeo? Ele é membro aqui do canal. O Daniel é... É moderador aí. Né? E tem as lives dele. As lives dele também, ó. Tão melhorando. Tá melhorando a... A conversa. Tá separando por tópicos. Tá ficando melhor. Você tá entendendo? Tipo assim, criar... Esse canal do Daniel tem muito mais futuro. Esse canal do Infortel Gamer Daniel tem muito mais futuro tendo mil inscritos. Do que tem muito canal com 20, 30, 40, 50 mil inscritos hoje, cara. Que os inscritos que estão lá são pessoas fantasmas. São fantasmas. São pessoas que não olham os vídeos, não dão like. Você não acha que um canal com mil inscritos, que tem 300 views em um vídeo, não é um canal mais saudável do que o meu, que tem 1 milhão e 460 mil e tem 800 views em 3 horas? De um dia pro outro deu 3 mil views? Um canal com 1 milhão e 460 mil. Bota um vídeo lá, 3 mil. Qual o canal que é mais relevante? O do Infortel Gamer Daniel? Com mil inscritos e... Aqui ó. Mais de 10% olhou o último vídeo, a última live dele? Ou 10% olhou o último vídeo dele? Qual que é mais relevante? Você tá entendendo o que eu quero te dizer? Então tipo, esse é o tipo de coisa que você tem que ter. Você tem que ter consistência. Você tem que... Esquece de crescer rápido. Ah, ganhei 5 inscritos. Foda-se o número de inscritos. Não vale mais nada. Não tem peso. Não pesa mais nada o número de inscritos que você tem. O pessoal quer ver aí? E teu watch time, como é que tá? Quantos minutos o pessoal olha teus vídeos? Esse é o que o pessoal quer ver aí, cara. Entendeu? Então tipo... Você que tá querendo começar um canal do YouTube, torça... Eu vou falar real pra vocês. Torça pra que o seu canal não exploda. Torça pra que o seu canal não exploda. Olha a quantidade de gente que a gente vê hoje. Quantos canais vocês estão vendo hoje que tá aparecendo aí? Tudo que é uns nomezinhos bonitinhos. O pessoal faz uma voz assim pra fazer os vídeos. Sabe o pessoal? Pô, os caras... Tomaram uma vida a leite com pera, meu. E os caras tão ali. Fala pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês aqui. Sabe um bando de gente que gosta de cagar pra dentro? Tá ligado? Tu vê essa galerinha ali, cara? Eles explodiram. Eles explodiram. Entendeu? Mas qual que é a moral deles? Tu acha que eles vão estar aqui daqui dois anos? Tu acha que eles vão estar aqui daqui quatro anos ou cinco anos? E outra coisa. Assim que eles explodiram, começaram a fazer merda. Sabe por quê? Porque não tem vivência. Não tem vivência, não tem experiência. Não sabe como lidar com aquela coisa. Então, cara, a questão é... Tenha um nicho. Tenha um foco. Faça algo que você goste no seu tempo livre. Continue trabalhando no emprego de verdade. Faça aquilo no seu tempo livre. Vá fazendo por diversão. Se monetizar, monetizou. Se der dinheiro, deu. Se não der, não deu. E é isso aí. Bola pra frente. Vida que segue, irmão. Esqueçam dessa profissão do futuro, que é ser youtuber, porque não é. Não é. Metade, metade das pessoas que estão fazendo vídeo pro YouTube, e eu, obviamente, estou dentro delas, metade das pessoas, elas estão a uma mudança de algoritmo pro canal das pessoas morrer. Eles estão a uma mudança de algoritmo pra tudo acabar. Obrigado.